Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, a macharada grita, a gente vai rir Que todo o que tem, que todo o que tem Que todo o que tem Que todo o que tem